Olha lá, off-angle do Boltz, reabertura, ele pega o primeiro, o segundo, machuca, leva também. Sobrando dois contra dois agora, encurralado aqui o Boltz, terroristas sabem dele, chega o amiguinho pelo rato, traz uma boa eliminação, deixa o Hardison sózinho no clutch contra dois adversários, eliminado pelo Vini! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E aqui já está valendo, Celinho! Tá aí, Imperial Sports Bet jogando desse lado terrorista! Red Canis Calunga! Começa do lado contra, olha lá como é que foi, meu amigo do céu! Inclusive, né, a primeira baleta ali, olha o Bartim que aqui vem aprontando, pega um, dois adversários, começa com tudo aqui. A Red Canis, eu quero até identificar ali quem é o jogador, o Niton tá com o nome Gabrielzinha, ali na... Ô, Niton, me ajude, né, Niton? Aí, aí, dá uma força, dá uma força! CS2, quase 2024, vamos lá! Olha lá você que vai chegando aí, dê aí o seu feedback, hein! Como é que estamos, olha lá, Niton mais uma vez arrancando cabeças! Como é que estamos aqui de volume do jogo, né, volume do Celinho, meu também! Tá aqui de olho na movimentação dele, Smoke trava! O jogador contra o terrorista, o Felpera vai tentar um maroto, meu Deus, olha o Felpera aqui, vai tentando aprontar! Olha lá, cenário aqui de 3 contra 3, bombe já relativamente dominado, o Destiny vai avançando por aqui também, contrato no meio do caminho pelo Vini, abatido! Vantagem no Merrick é terrorista agora, o Vini já foi explotado, se segura como pode, vem a flashbang, ele já pega informação do jogador contra terrorista, os dois vão chegando pela base, você tem o Felps, no maroto, garante o abate, o ponto, é da Imperial! O Toro consegue ser o elemento surpresa ali, pra fazer essa passagem, e domine o espaço do Bomb Site da B, muito bem jogado pela Imperial! E olha lá, Felps tenta ver essa progressão ali de novo, a pressão aqui pelo fundo, o Hardison tá sozinho, ele deleta o primeiro, o adversário, o segundo, vem na trade, rápido o Bolt, garante a eliminação pra cima dele, Vini já pega o seu também, setup defensivo aqui, desse Bomb Site da B, completamente derrubado! E sobra um Venonzeira e Batinha agora! Nossa, esse metinha da guerra aí, hein? Tá bonito, tá gostoso, tá gostoso! Olha lá, que beleza, o Hardison na progressão, meu, que isso, Vini! Vem na passagem da Smoke, garante a eliminação! Pra cima, ali do menino difícil! E tá aí, save de armamentos, a Redskins não vai dar combate! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin! Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro! Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário! Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! E a gente tanto ama e o Bartinho, olha a flashbang perfeitola, abertura! Derrubou o primeiro aniversário, o segundo tá marotado ali no meio da Smoke, é o Vini! E Molotov pra cima do Bartinho, não consegue se repulsionar muito bem, vai fazendo muita zoada, o Vini tá atento com ele, atento com o fronto, ser sucesso! Agora sim, galera, tem a primeira eliminação, sprayzinho do Newton! Canta também pra cima do Vini, é trocação em tudo quanto é canta, flashbang muito boa, tá vendo nada o quê?! O No Way! Meu Deus, que pinadela o Destiny deu ali por cima dele, acho que ele tava os dois cegos, é! Eu ia dizer, eu ia dizer, acho que os dois estavam sob efeito de flash ali, cara, porque Destiny não é um jogador que costuma perder essas eliminações, apesar do pixel do No Way ali ser um pixel de headshot, que até dificulta um pouco a visibilidade ali de quem tá do lado do CT, não é uma kill que o Destiny costuma perder em ocasiões normais, eu acho que ele tava cego também, viu? Nossa, e olha lá, vem a progressão aqui pelo fundo, é um 3 contra 2, a Imperial tentando chegar ao quinto ponto, o Bolt arranca a cabeça do Hardizão e o Newton falou, galera, é o seguinte... Ai, olha a garazinha, viu? Chuva de granas aqui pra cima do Hardizão, vem a abertura dele, a linha 2 adversários! Tudo bem, e agora vai ficar complicado aí pra eles fazerem esse trabalho, opa, olha lá, olha o Henrique, mesmo cego, traz uma boa eliminação, olha o Jacaré tentando trazer o round de volta, flashbang pra cima dele aqui, tá vendo é nada, jogadores insistem nessa movimentação, são 3 já, 4 jogadores aqui pra fazer essa defesa, e tá lá, Boltz, os jogadores vão ganhando a mira, Selly, vão resolvendo a parada, roundinho que parecia impossível, Henrique, No Way, olha lá o que vai aprontando, eram 3 contra 5, a Red Kines insiste na trocação, vai se complicando, espreziu do No Way, machuca ali, mais um adversário, vai tentando disparos, desce, ele consegue a eliminação pra cima dele, sobrou o Henrique sozinho, AWP nas mãos dele contra dois adversários, encontrado, abatido, economia punida demais, e olha o Felpera, vem popando, não quer nem saber a passagem na smoke, meu amigo, esse smoke é muito longo, Esse smoke é muito longo, eu já fiz essa popzinha no meio dele, vamos falar, pra ganhar espaço depois, do round em que ele fez isso anteriormente, justamente nessa região da caverna, barra mercado ali, Exa, tem que ter, viu, Felinho? Ali tem que ter, ali meu amigo, eu estaria na dúvida, será que tô aparecendo, será que tão me vendo, será que não tão? É, pronto, aí ele decidiu tirar dúvida, agora tão vendo mesmo, né? Agora tão vendo, justo. O Henrique, nessa marcação, punha ali o Niton, Felpera pega o avanço do Destiny também, o Hold da Imperial vai sendo bastante efetivo, Vencendo todos os confrontos por aqui, Venonzeira na contenção desse bombissete sozinho, na conta de distância, traz ali a eliminação pra cima do Vini, Vamos ver a escolha agora, da equipe terrorista, olha, avança, acerta o headshot ainda, o hardzão, Venonzeira leva o dele também, É um 3 contra 1, menino Venom, mais um combate, dessa vez caiu, sobrevive com um... Jogando até com dois Alpers desse lado contra a terrorista, justamente pra pegar essas primeiras kills... É, ó lá, é, o objetivo era esse, né? É, então... Tá ali o Niton avançado lá, vê o Vini, sempre no meta aí com esses armamentos, né? A Kriegzinha nas mãos dele, bastante efetiva, traz essa primeira eliminação, aí vai ficando complicado, sério, Se já é difícil ganhar no 5 contra 5, né? Você tomando a primeira eliminação vai ficando muito tenso, olha lá, mas o contato, Vini, na curta distância por aqui, Tem jogador no off-angle por ali, tenta a abertura, Venonzeira eliminado, Vini de novo, pega 1, 2, que é isso, Vini? Meu amigo do céu, bagaçante nesse bombissete, dá 3 eliminações, o quarto já veio também! Que é isso? Que é isso, Cel, vai jogar com a Krieg agora? Ah, meu amigo, aqui tá no meta de novo, né? Voltou, né? Aqui é meta, voltou, voltou. E tá lá, meu amigo do céu, Felpera traz o abate, 9x3, primeira metade, bastante autoritário, Jogadores vêm na progressão aqui pelo fundo, com cintração de 4 bonequinhos, né? Tem o Larkazin que vai trabalhar pelo meio, vem o avanço, desce, olha lá como é que vem, Meu Deus do céu, o primeiro contato, Felpera pega 1, pega 2, vai fazendo a sua festa! Derruba 3 adversários por ali, superioridade numérica ainda, é da equipe contra a Terrorist, o Hardison tá sozinho no clutch contra 3 adversários, tenta o Plante sem sucesso! O voltou sem ter 5, beleza! Mag 7 na mão do pai, olha lá! Olha lá o que, olha lá o que, eu tô falando, cobaia, eu tô falando, você não devia ter cumprimentado o homem na BGS, cobaia. Meu Deus do céu, que isso, que isso, Zikei, quando deu o abraço no Noé, ele foi abrir, ele tomou disparo antes da minha história, foi pré-fire, foi pré-fire, foi tiro de precaução. Meu amigo do céu, coitadinho do Noé, né? Tomei essa eliminação, jogadores na curta distância, o Felps pega o primeiro adversário, vê o Destiny tentando o confronto, olha a abertura, o Spezio cantou, consegue trazer essa eliminação agora, é um 4 contra 3, superioridade numérica da equipe, Terrorista Redkendis Bulls com a recuperação Imperial a 2 pontinhos aqui de fechar o primeiro mapa. Olha lá, off-angle do Bulls, reabertura, ele pega o primeiro, o segundo, machuca, leva também, sobrou um 2 contra 2 agora, encurralado aqui o Bulls, Terroristas sabem dele, ele chega o amigo pelo rato, traz uma boa eliminação, deixa o Radisson sócio no clutch contra dois adversários, eliminado pelo Vini. O Merck não correu algum risco pra trazer o ponto, coisa que a Redkendis não fazia, não corria esses riscos. A Imperial faz muito bem, destaca os dois jogadores, quando o Vini espota que não tem ninguém ali pela região do barco, avança instanteiramente, chegando a tempo de conseguir somar com o Bulls. 12x3, meu amigo, que mapa da Imperial até agora. Meu amigo do Sol Imperial, vai botando pra Torara, aqui nesse primeiro mapa, chegando com autoridade, nesse qualificatório fechado. E tá aí, já busca a primeira eliminação de novo, a Redkendis tenta se segurar como pode o Bartijal, o que é isso, o que é isso? Chamoscado ali! O Molotov do Voltão, o Felpera pediu a flash do meu desmoglar, vai ele de novo, ó. Ah, vai ele tentando aprontar de novo, chamou o Noé e ainda assim consegue trazer a eliminação pro Nitton, aqui vai acabando, viu? Aqui vai acabando, não vai dando pra quem quer um 5 contra 2, o Felpera quer nem saber, ele passa smoke, mata e brilha. E aí, Imperial? Sozinho! O Hardizão no mundo, ó lá. E aí, Hardizão? Ele falou, como eu tô aqui de boa, né? De boa, deixando a galera esfriar a cabeça, refletir. 1 contra 5, na verdade, 1 passeio. Olha lá, Hardizão. Opa! Encontrei o primeiro sprayzinho, no Noé! E aí, garante o abate pra cima dele, o primeiro mapa, selo! Aqui em direção, bobset dá, são dois jogadores nessa contenção. O Felpera é quem busca o primeiro confronto. Olha o avanço dele, vai buscando o jogador adversário. Que beleza, deletado o primeiro, desce e pega um, dois. Felpera, traz a eliminação pra cima dele. Olha, mais um adversário rasgado! Felpera, 3 kills! Uma máquina aqui, nesse pistol round. O Bartinho é o último jogador vivo. Já denuncia o seu posicionamento ali pelas smokes, né? Tentando disparos. Ele contra 3, tem defuse kit, tem um smoke. Vamos ver se ele tem aí a sorte, né? Que a equipe terrorista entregue aqui, esse round. Olha lá. Explotaram o posicionamento dele, se defende como pode. O bombissite, inclusive, ficou menor, viu? Confesso. Acho que é o primeiro verpes aqui que eu tô narrando. Nesse CS2. Opa, que isso? Olha lá, tá aí. Batinho, traz a primeira eliminação. A esperança se acende no coração da Harry Kernis. E a movimentação dele vai tentando encurralar o jogador ali dentro do bombissite. Pegou de costas, eliminado também, né? Pra você ver. Giro da rodada. Giro da rodada. Plum, 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 plum. É. Peste contra Odic pela outra partida da SL Atlanta. 12 a 12. Primeiro mapa ainda. Nossa senhora. 12 a 12. Lá o bicho está pegante, viu? Olha lá. Chuva de molotovs aqui pra cima. Ali do Niton. Obrigado, record. Hardizão bem posicionado. Marota pega o primeiro adversário. Segundo de ladinho. Eliminado também. Ali o Jacaré. E sobrou o Boltão que fazia um lurquezinho. Tentando punir essa rotação. Dá pra sentir. O calor do terrorista aqui do seu lado. Chuva de granadas. Vem pressão em direção. Esse bombissite dá. Hardizão de costas pro Berigo. Vem a passagem. Pega o primeiro. Segundo já tomou na testa também. O terceiro deu aquela queimadola. É o Henrique. Tá lá na testa aqui. Vai aprontando o menino Hard. Derrubou três jogadores. Machuca o quarto. E faz a eliminação. Sai na desvantagem. Vai buscar esse confronto. Pra trazer novamente a igualdade numérica. Então, realmente trazendo uma certa diferença de postura. A Red Kennets. Que vem sendo diferencial pra esse segundo mapa. Olha lá. A Red Kennets tentando, né? Trazendo um pouco mais de força. Olha o Estouro. Bate na contenção. Pune ali. Rapidamente o Vini. Bota a sua equipe. Não há vantagem ainda. Mas a gente só vai ver nas marcas aqui. Olha que beleza. O CS2. Uma ação aqui do primeiro adversário. Molotov no sapão. Agora sim vem a progressão. Botão vai fazer o entry por aqui. Olha o terrorista de olho nele. Venonzeira. Já derrubou o primeiro adversário. Vai caindo a casa. Henrique já leva o dele também. É o sapão. O jacaré. Tudo trabalhando aqui ao mesmo tempo. No Way. E Henrique contra três adversários. A flashback é perfeitola. Tenta o confronto. No Way. Pegou o primeiro. Segundo. Cai também no spray bomb. Sobrou o hardizão sozinho. É o jogador lá do bomba insight da A. Que vem nessa rotação agora. Tentando manter o round vivo ainda pra sua equipe. Meu Deus. O No Way resolveu uma parada. Três kills pra ele. Tudo começou naquela fragilidade ali pela ligação. O hardizão tá sozinho. Olha a C4. Vem no clique agora. Missão dele impedir a C4, Celo. Missão dele impedir a C4. Vim pro chão. Olha o time. Meu Deus do céu. O hardizão não conseguiu a parte. Sobrou. Contra dois adversários. O primeiro ele já trouxe. A gaezinha. Ele contra o No Way. Olha lá. O jogador recém-contratado aqui da Imperial. Ídolo brasileiro. Todo mundo ansioso demais pra ver o potencial dessa fera. Ele vai mostrando aqui o seu valor. Ele e o hardizão. Olha lá. Todo mundo quer ir no pixel abrindo. O duelo da abertura. É o meta do abrindozinho. Tá por aqui. Hardizão vem na progressão agora o No Way. Garante a eliminação. Ponto é difícil. 6x3 Imperial já garante pelo menos aí, né? Vai terminar na igualdade do Merck aqui. Nossa. Ixi, Maria. No Way. Calma, No Way. Calma, né? Vem tranquilo, meu garoto. Olha como ele abre ali. Ah. É. 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 Olha o Celinho. Alguma coisa errada não tá certa aqui nessa região da liga. Esse setup defensivo, viu? O Phelps não viu. O Phelps não viu. Olha o cano. O jogador tá ali na boleia do caminho. Pegou o primeiro adversário. Segundo destino. Às vezes ele pode ser cruel demais. Derruba dois adversários. Empurra a equipe terrorista lá em direção. O Bartir que tá na contenção ainda naquele bombissete da B. Boots é quem vem na abertura. Confronto importante. Vai tentando aqui. O duelo sozinho. Enquanto os jogadores ali, coleguinhas dele vão pela rua. Vai dando a oportunidade de perder o round. Aqui a equipe da Imperial. Bartir leva melhor também. Destino. Na curta distância. A abertura sombrinha vazou. Sobram o Henrique sozinho no clutch. Conta dois adversários. Eliminado! Acabou errando o disparo muito por conta de ter tomado sem colete, né? Daí a mira... A gente sabe que a mira acaba se perdendo um pouco. A Red Kenneth chega no... Está soltinha, hein? Depois daquele 2x5, a Destiny começou a jogar bem mais solto. Olha, o que foi lá não aproveitou. Então, né? Tá aí. Olha lá. Vem a progressão. Tá aí. Primeiro contato. Newton leva melhor pra cima. Ali do Bolt. Snow White já leva o dele. É um 4 contra dois. Jogadores insistem aqui em direção. Esse bombissite dá a Ronywayzinha até lá. O Destiny, um sprayzinho, deu uma vacilada, né? Ainda assim consegue garantir a eliminação. Sobrou o Henrique agora no clutch. Contra dois adversários. Bartir e Venonzeira. Essa é a dupla. Henrique vem no clique. Uma vez. Duas. Cadê a abertura? Por enquanto nada. Agora sim, vê o primeiro jogador. Entrou rasgante o Bartir. Garante a eliminação. Primeira metade. 6x6 por aqui, Celinho. Bora, olha lá. Avanço pelo sapão. Round é rápido. O Boltz aqui, primeira contenção. Tomou do batim. Henrique recupera rapidamente. Felpera na dual. Já leva o dele também. Cruzados de mira aqui. São muitos jogadores contra o terrorista. Ela vê o Felpera soltinho. Avança. Pega o primeiro. Segundo não. Hardzão. A troca é intensa. Sobrou apenas um jogador terrorista contra dois bonequinhos por ali. O primeiro ralfado. O Vini já toma na testa dele contra o Henrique agora. É hora de clutch. É hora de hardzão contra o Jacaré. Que vem chegando pelo sapão. Hardzão no confronto. Leva melhor. Eles faltaram esse jogador contra o terrorista ali para dentro do bombissite. E soltaram o Henrique e foi pela rua. Eliminado agora. Vou estar dando para ver tudo. Olha lá o Jacaré como é que vem. Primeiro confronto para cima do Hardzão. Segundo. Esprezinho. Vai dando a machucada. Ela sobrevive com um de vida. O Noei consegue finalizar. O jogador adversário. Tem pressão pelo fundo. Noei está atento. Esperando a bang. Abertura. Foi no cru. Ali o Niton eliminado. Noei pegou o primeiro. Segundo é do Felpera. A C4 já está no solo. O Bartim sozinho contra cinco adversários. Não mataram ninguém. Sétimo ponto da Imperial para encostar no placar. Nossa senhora dos life. Está no dia. Está no dia. Está no dia também. Parece que o contato é rápido. Red. Vina progressou interessante ali pelo Sapão. O Vini se segura como pode. Olha o avanço. Já acontece até que o Nenny do Venoseira cantou. Pegou o primeiro adversário na sequência. O Felpera na contenção. Pega um, dois, três. Meu Deus do céu. Olha o que ele faz. Isso, Felps. O Felps vem forte na mira. Apenas o Vini finalizado. Calma, deu uma queimadinha. Errado o Sapão. E o Felpera se aproveita. Olha lá. Pega um, pega dois. A equipe da Red Canis tenta uma mudança de ritmo. Que vai sendo muito frustrada por aqui. Já são três jogadores eliminados. As Tecnanis ali iam tentando fazer a sua graça. Olha lá. Duas boas eliminações. Pokébola! Que beleza. Capiturados. 11 a 8. Onde é importantíssimo para a Red Canis. Eles vão trazer o armado rápido. Eita lá. Olha a abertura pelo Sapão. O Vini veio deitando todo mundo. No Way já leva o dele também. Red Canis sem paciência nesse momento. Vai acelerando. Vai sendo punido. De mais o Felpera no último confrontos por aqui. O Hardison colocou a C4 no chão. Será que o GT Clutch dele, Celo? Vamos descobrir. Um X3 para ele. O Henrique está da W. No Way está biado. Cada um querendo ou não. Uma organização a mais. Mas aparecer no cenário lá fora é sempre bem interessante. É. E olha lá. Pressão para cima do Noelle. Senta o dedo. Pega um. Pega dois. O terceiro. Vem neném. Toma e veio. Hardzão. Entra o Rasgante para cima dele. O Bolton está na contenção ainda. A flash bang é muito boa. Sobrou no Clutch agora. Henrique. E Nitton. Esse é o duelo. A garacinha sobrevive. Com dois civis do jogador terrorista. Vai morrer na Molotov. Sai daí, meu filho. Se escondeu como pode. Vem na pistolinha ali o jacaré. Não tem informação nenhuma do jogador terrorista. É hora de Clutch. É Nitton com dois de vida contra um Henrique. Que sabe que ele está ralfado. Vem na pistolinha. Toma. Na terra. Coisa linda. Coisa linda. Gostamos. Queremos mais, inclusive. Queremos mais. Gostamos e queremos mais. Olha o pezinho. Olha o CS2 como vem. Olha o CS2 como vem. O quê? O quê? Meu Deus. O cara passou, Celo. Passou. O cara passou, Henriquezão. O pezinho demorou demais. Olha o segundo. Opa, opa. Oi, oi. Tá ali, tá ali. Dá ali, meu filho. Cadê? Cadê, Celo? Tá vendo ou não tá vendo? Meu Deus do céu. Opa, viu? Não acredito, Henriquezão. Toma. É isso aí. Sabe nem de onde veio o disparo, então. Olha lá. Com a primeira vitória aqui nesse qualificatório fechado. Vem ver se ele é direção. Bob sete da B. Os dois jogadores aqui encurralaram. Expressão pra cima deles. Venuzeira acertou o esprezinho. Pegou o primeiro. Tem mais jogador eliminado nas mãos do Batim. Domínio completo do Bob sete da B. O Noé chega a tempo. Ainda deu primeiro combate. Pisou na fogueira. Tá aí. Abatido. A garezinha vai punindo. Henrique já leva o dele também. C4 não foi puxão. De dois contra dois. C4 não foi plantado. Felp se adianta aqui na Molotov. Pegou de ladinho. Tomou na orelha. Deixaram. O Jacaré no clutch contra dois adversários. Agora, será que hoje tem clutch do Jaca? Tá aí, ó. A garezinha. Toma. Deu uma machucada na maciada no bife. Já sabe aí do posicionamento do jogador contra terrorista. Experiência e talento ele tem pra trazer esse round. Do outro lado o Batim e Hardizão. Olha lá. Vai exportando o jogador adversário. Abertura. Vai buscando confronto. Tenta isolar aqui os disparos. O Hardizão veio. Balita seca. Pra cima do Jaca. Perdedor daqui e ganhar da besta, ué. É que ele tá torcendo que a Odic ganhe da besta. Empurrando a besta pra Lauer. E eliminar a besta. E aí quem perder daqui... Exato. Entendi. Ele tá com receio dos argentininhos. Entendi, né? Olha lá. E olha a batida por aí. Destiny e Hardizão. Vão tentando buscar o overtime. E aí, Fabrício Febe? Aqui é GG ou OT? Duas boas eliminações já no EI e Henrique abatidos. Vai ter que se virar como pode com três jogadores apenas a Imperial. Olha o ventilador aí, ó. Calor danado, né? Um gerador que aqui não é condicionado. Né? Aí, será que climatizaram aqui, né? O vestiário? Hum, aí ó. Existe o mundo, né? Olha lá. Inclusive era banheiro, não é mais, né, Cobar? Essa aqui é a realidade. Não é mais banheiro, não. Não é banheiro, não? Não. Construíram aqui. Vamos ver depois ali que é quem construíram, né? Olha lá. Venonzeira. Vai buscando aqui esse primeiro contato. Teto de spray. No meio da smoke ali da machucada pra cima do filho. Impressionado. O Bolt já foi abatido. O Batim já leva o dele também. Aqui vamos embora de overtime. Isso aí, então. A WP dele vai tentando uma curta distância importante por aqui. Zunzão aberto. Movimentação. Não encaixa o disparo. Eliminado pelo Felps. Pegou o primeiro. Deixa a gásinha. Machuca o segundo. Já sabe do terceiro. Felpera na contenção. Vai fazendo a festa. Eliminado. Venonzeira. Garante um bom abate pra cima dele. Equipe terrorista bastante ralfada, né? A pressão que eles impõem aqui nesse bomb site da B é um pouco recompensada. Mas aí os jogadores saem com meia vida ali. O Batim, Venonzeira. A rotação, Henrique. Já tava lá na volta. Derrubou o primeiro adversário. E o menino, Venon, tá sozinho agora. A volta dele. Não encaixou o disparo. Que isso, Jacaré? Meu Deus do céu. Tentou ali o disparo. Tira um tese simples, né? Pra ele foi eliminado e a Pokébola cai na cara do Venon. Como é que tá no seu meta? Se ele aprovou essa mudança pro MR12? Cara, eu confesso que eu achei bastante interessante. Gostei. Só precisando de um pequeno ajuste econômico aqui. Eu acho pra realmente ficar mais interessante ainda, viu, Cobaia? Entendi. Bem honesto. Eu acho que a economia CT fica muito pressionada nesse Max Rounds 12 do jeito que tá hoje. Então eu acho que um pequeno ajuste aqui e ali vai ficar bem interessante. Tá bom. Vamos lá. E aqui tá aqui, ó. Num 4 contra 3. A WP do Henrique vai fazendo a diferença. Já são dois jogadores aqui eliminados. Por esse armamento. Sobrando 4 contra 2. Agora a Henrique se segura como pode. Primeira metade aqui desse over time. E o Noe tá aí na AUG, ó. Na distância. O meta é do Togs, né? O Togs que joga na AUG também. A Krieg ali nas mãos do Vini. O Noe vai trazendo esse armamento também. Vem a flecha e bem que perfeito. Tenta a recuperação. Batiu, leva a melhor no confronto. Vem na progressão. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Quem tá no meio do caminho aqui é o Henrique. A WP nas mãos dele. Mais um jogador eliminado. Já são três. O último. É o Hardizão na WP. Vem a USPzinha. Que isso? O Jacaré mordeu todo mundo. Não sou eu que tô querendo? É tu que tá querendo? Não, eu tô querendo pra mim, né? Ah, tá bom, tá bom. Quer pagar pra mim? Ah, ué. 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 Só é um mais esperto que o outro, meu amigo. É, meu amigo. Olha lá a equipe da Red Candice. Não faz hold. Concentração aqui pelo sapão. Vem o avanço, voltão. Pega um, pega dois. O terceiro já é do Vini. Boas eliminações na sequência. Bolsa de novo. Derruba dois. Vai fazendo a sua festa. Sobrou o Newton. Solte no clutch. Contra dois. Ah, Pokébola no pé dele. 40 de vida pro Alper terrorista. No clutch contra dois adversários do outro lado. No way. E Henrique. Olha lá, vê o clique. C3, 5, 5, 6, 0, 8, C4. Tá no solo da sequência. E dali o Newton. Encontrado pelo bote do Jacaré. Traz o abate. Sai pra lá. Sai pra lá. C4 é minha. Sai pra lá, donado. Primeira metade é da Imperial. 15 a 12 pra ele. Efetivo. Quando a Red tenta acelerar pelo sapão. Ali os utilitários vão punindo demais por aqui. Eu tô gostando. É no meta da abertura, meu amigo. Ninguém fica cravado em pixel mais. É só brinde. Olha lá como é que vem aí, ó. Partim. Faz ali uma boa eliminação. Cenário de vantagem da Red Can. Eles tentam se segurar como pode. Equipe contra a terrorista. E no pezinho, pô. Eita, não. Tá lá, né? O Boltão chamou o colega dele. Eles fizeram barulho. Por isso que cancelaram, viu? É. Enrolou barulho ali na movimentação. Por isso eles cancelaram o pezinho. Beleza. Cancela o pezinho. Vem um Boltão aqui nessa abertura. Vai buscando o contato. Cadê o CTzinho que tava aqui? Vai, Boltão. Mete a cara aí. Tomou um disparo varado ali. 67 de vida pra ele. E o cameraman gostou do Boltz, viu? Olha lá. Perfeitola pra entrar pelo sapão. O Felpins vai buscar o contato. A Perfeitola veio efetiva demais. O Felpins levou o primeiro. Segundo. É do Jacareta, mas na cobertura perfeita. É um 3 contra 2. O Destiny consegue a eliminação pra cima do Boltz. Já foi spotado. Recua por aqui. Vai buscando a cabecinha. Eliminado pelo Felpera. Tá sozinho no clutch agora. É um Nitton contra dois adversários. A WP especialidade da casa tá em mãos. Eita. Opa, vai dando a queimadinha não. Tá aí. C4. No solo. Nitton, dono do mundo, vai buscando o contato. Cadê o Terroristinha por aqui? Que vai abrir conjunto pra cima dele. Não encaixa o disparo. Pressionado. Eliminado. Vitória da Imperial pra sair na frente. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Suscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.